Oi, amores! Vamos para a parte 2, a continuação do conjunto de cropped com manga bufante e saia midi assimétrica, tá? Vou ensinar nesse vídeo, nesse tutorial, a modelagem da saia. Eu vou utilizar o molde de saia base, eu quero muito, muito, muito que vocês prestem atenção na parte da saia, tá? Que vai ser o mesmo modelo, mais ou menos, da parte da manga, que é bufante pra ela dar aquele volume, a gente precisa fazer alguns recortes. Enfim, vamos lá? Vamos iniciar aqui a saia, tá, gente? A parte 2, eu vou usar a parte das costas, só um quarto mesmo, como está no molde. Eu peguei e coloquei aqui por cima, coloquei todas as medidas normais, tá? E a parte da frente, eu fiz o molde inteiro. Aqui tá a linha do meio, então, tá um quarto e o outro quarto, tá? Eu só coloquei por cima do novo papel e risquei com todas as medidas dos dois lados. Coloquei essa linha aqui no meio, só pra identificar qual a metade do molde, tá? Aqui, gente, tá essa linha aqui porque eu estou reaproveitando o papel, tá, gente? A folha não deu, então, eu coloquei e emendei um pedacinho aqui, tá? Então, vocês descartam essa linha aqui, tá? Então, vamos começar com a parte das costas. Gente, eu sei que essa linha aqui é a linha do quadril, tá? A saia, olha aqui a imagem direita, ela começa a parte drapeada de baixo, um pouco abaixo do bumbum, hein? Então, se eu sei o que é a linha do meu quadril, eu vou descer um pouco a mais. Se vocês quiserem fazer dessa forma, vocês podem estar ali medindo o tamanho e o volume do bumbum, que é a parte onde inicia a saia até o finalzinho do bumbum, aquela voltinha que o bumbum tem, tá? Se não, vocês fazem como eu vou fazer aqui. Se eu sei que aqui é a linha do meu quadril, eu vou descer mais ou menos 7 centímetros. Vou passar uma linha reta. E, gente, ela é um pouquinho arredondado. Então, aqui, aqui é o meio, né? A metade do molde, um quarto do molde, aqui vai ter outra parte. Então, eu vou arredondar só esse lado aqui, tá? Subir um pouquinho mais redondo, porque quando vocês for cortar no tecido, dobrar o tecido no meio, vai ficar os dois lados, tá? Redondinho. Aí, você... Manual mesmo, ó. Pronto. Aí, nós vamos recortar. Pronto. A parte de cima é só isso. A pence a gente vai utilizar do mesmo jeito, tá? E essa parte aqui de baixo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir ela em cinco pedacinhos, que é pra gente fazer... E larguecer ela, pra ela ficar naquele caimento, tá? Pronto. Pronto. A gente vai passar aqui a linha reta, até lá no final mesmo. A gente vai recortar até chegar em cima. Pronto. Ó. Aí, nós vamos abrir ela o tanto que vocês quiserem, tá? Lembrando que esse pedaço aqui é só um quarto. Eu vou mostrar aqui como ficará no tecido, só simulando, tá? Ó, dobra o tecido no sentido do fio, tá? Como eu sei que aqui é o meu meio, a metade do meu molde... Ó. Ele fechado, aqui é a metade do molde, né? Então, eu vou colocar aqui na dobra do tecido. Vocês colocam um pezinho só pra ele não tá saindo do lugar. E vamos tá abrindo. Aqui vocês colocam a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Eu vou abrir mais ou menos seis centímetros de cada um. Seis. E pra ele não tá saindo do lugar, vocês podem tá colocando peso por cima. Ou até mesmo, é... Fitas. Então, pra recortar, vocês recortam aqui. Redondinho. Como está aqui, gente, seguindo sempre o molde, tá? Ó, aqui passou um pouquinho, mas não importa que eu não vou recortar. Só tô simulando pra vocês. Cortam aqui, deixando a margem de costura. Aqui. Deixando um pouquinho maior por causa da bainha, tá? E vocês vão recortar dessa mesma forma aqui, ó. Redondo. Recorta aqui. Aqui, direitinho assim. E pronto. Ele vai ficar mais ou menos um rodê, tá? Vamos lá pra parte da frente. A frente é um pouquinho diferente a parte aqui de cima, porque ela é assinétrica, tá? Por esse motivo, eu tive que colocar o molde inteiro. Eu vou pegar aqui a altura da minha lateral da saia. O que nós tiramos. Vocês medem a quantidade que deu. Aqui. Como a gente deu aquele recortezinho redondinho, então, não vai ser os 25. Vai ser 23,5. Então, gente, nós vamos colocar aqui os 23,5. 23,5. 23,5. Tá? Aqui, eu sei que é a minha metade do molde. Então, eu vou trazer 4 cm para este lado direito, tá? Da metade pra cá. 4 cm. E vou trazer 27 cm do início da saia até aqui embaixo. 27 cm. E vou trazer uma linha na diagonal dos 23,5 aqui até esses 27. Pronto. Gente, eu vou ligar aqui até o final só pra gente recortar, tá? Desse lado aqui, eu já até risquei aqui, mas são a mesma quantidade. Foram os 23 lá e aqui também vai ser os 23,5, tá? 23,5, certinho. E nessa linha aqui, eu vou subir, eu vou marcar 15 cm, tá? Do início até aqui, 15 cm, que é pra este lado. E vou ligar com esses 23,5 aqui. Também na linha diagonal. Pronto, gente. A saia, ela é assimétrica, por isso que tem essas medidas. A gente vai recortar. Pronto. Isso que nós vamos usar ainda, tá? Essa parte de cima, ela ficará assim. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos nas costas. Nós vamos dividir aqui a frente do mesmo formato, tá? Esse lado aqui que é maior, eu vou dividir em seis pedaços. E esse aqui em quatro. Esse lado aqui, nós colocamos seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Esse lado nós vamos colocar só quatro. Gente, essas medidas aqui, fica a critério de vocês. É só pra gente abrir a saia, tá? Quanto mais dividir aqui embaixo, mais aberta ela fica, tá? Se vocês não quiserem muito aberto, vocês podem estar diminuindo aqui. Aquele lado eu tô fazendo seis porque está maior. E aqui só quatro porque é mais estreito, tá? Agora, nós vamos recortar. Agora, nós vamos recortar. E o recorte é a mesma coisa das costas, tá? Eu vou simular novamente no tecido pra mostrar pra vocês como é o recorte. Ó, o meio do tecido na dobra do tecido, tá? Eu dobrei ele no sentido do fio. Vou colocar o pezinho. E vou abrir também quatro centímetros. Ó, ó, pessoal. Ele vai ficar a mesma coisa. Aí, vocês vão recortar da mesma forma, tá? Deixando aqui embaixo maior por conta da bainha, tá? Aí, vocês vão recortar seguindo o papel, assim, arredondando ele. Chegar aqui desse lado a mesma coisa reto. Aqui, ele tá um pouco oval, né? Vocês vão cortar do mesmo jeito, deixando a margem de costura aqui, ó. Seguindo sempre o molde, gente. Do mesmo jeitinho que as costas serão à frente. O outro papelzinho menor é o mesmo processo, mesma coisa. Quatro centímetros e mais quatro centímetros. Recorta ele, deixando as margens aqui pra bainha. E... Corta reto aqui. E aqui, vocês vão cortar também seguindo o molde. Pronto, gente. É só isso. Não tem segredo no recorte. Não tem segredo, tá? A parte da saia é só essa. Ó, gente. Ele vai ficar assim, tá? Tá meio estranho aqui no papel. Mas é por conta... Que é papel, né? Uma coisa mais mole, ela dará certo. Tá? É desse jeitinho. É... Como a gente não alterou nada aqui na medida, ele vai encaixar direitinho aqui, ó. Só embaixo que vai ficar esse caimento. Aqui, a mesma coisa. Como nós não mexemos nada aqui em cima, ele ficará dessa forma e aqui embaixo aberto. Tá? Açanha é isso. Eu espero que você goste, viu, Giane? E eu adorei o molde. Desculpa pela demora, mas é porque eu tinha outros na frente, então eu tinha que fazer primeiro, tá? Eu espero que você goste e faça, tá? É muito fácil esse molde. Parece ser complicado, mas não é, tá? Um grande beijo no seu coração. Fique com a paz do Senhor. Fique com a paz do Senhor. Isso. Fique com a paz do Senhor. Vim, se o Senhor é o seu ведor. Obrigado.